Aí rapaziada, antes do vídeo começar, mano, tá rolando uma bagunça aqui, velho Tá o mecânico, tá o doido do 21, tá os carros, mano, o busão veio, ó lá, tá uma bagunça aí, o Temon tá bravão aqui, ó Ô Temon, culpa não é nossa, mano, desculpa aí, meu brother Olha, bora pro vídeo, mano Salve, salve, rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal Quilometrados e Manos Como eu tava lá na cidade, né, o bicho tava pegando, meus brother Vou fazer um videozinho rapidinho, videozinho maroto aqui, ó Pra gente testar a nova net, né, mano E é o seguinte, brothers, eu vou ensinar vocês a tá vendo como é que é, que você vê se você não tá sendo enganado, né, mano Se você, se você está realmente, opa, e eu passando direto, velho Passa, volta, 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 né, mano Tô empolgado aqui, ó Tô voltando da cidade, mano, como vocês viram aí, tá mó bagunça, né, o Temon tá bravo, mano O Temon tava uma arada, tentei comprar uns negócios lá, mas não deu, né, mano Então, velho, é o seguinte, né, mano Ele fechou a loja, velho O bicho tá aqui, tá, mano O bicho tá louco Como, como já falo sempre, né, eu sou o Alemão Seu canal Quilometrados e é o seguinte, mano O Loos, mano O meu parceiro Loos Games lá do Rio de Janeiro Veio até aqui, a Finlândia, né, mano Pra montar nosso carro E, galera, eu quero que vocês vejam, né, o processo de montagem Porque o cara montou o canal dele agora, né, mano E assim, o cara manja muito de mais summer car, né, mano Eu acho que o que é certo tem que ser exposto, tem que ser visto, né Então vamos chegar em casa aqui pra ver como é que tá esse processo de montagem E eu vou deixar o link do vídeo pra vocês estarem visitando o canal do cara Se inscreverem no canal do cara Vocês sabem que eu não peço like Eu não peço pra se inscrever, eu não peço like, mano Se inscreve no meu canal se você quiser Você dá like se você gostar do vídeo, né Se você quer me ajudar, você me dá like Porque você só vai ajudar aí a compartilhar o vídeo com outras pessoas E impulsionar pra que eu traga mais conteúdo Porque, né, mano, vai me mostrar que eu tô no caminho certo Como eu já disse, o meu trabalho não é o YouTube, né, meus brothers Então, deixa eu só ver se eu não tô falando nada aqui sozinho, né Não, não tá gravando Então é o seguinte, né, meus brothers É... a rapaziada tá pedindo já vai vir os salves Eu só quero mostrar o carro como tá ficando É um videozinho rápido, né, mano Eu vou sair correndo lá da cidade, velho Porque o negócio é o seguinte O bicho tá pegando lá, né, mano Eu não sei nem... eu não sei nem porquê Mas o Teimo, mano O Teimo tava... o Teimo tava ficando louco, né Nossa, daquelas fritadelas, né, mano E vamos parar a nossa ripogica aqui, ó Daquele jeito, né, mano Queria agradecer pro brother, né Que falou, mano, você é provisional Quem me dera, né, mano Mas é aquilo Rapaziada, é o seguinte No próximo vídeo eu já vou vir com uma textura diferenciada aqui Pelo menos vou tirar esses adesivos aqui, ó Tá? E olha o nosso carro aí como tá ficando, rapaziada Ó Tá show de bola, né, mano Ó, o Lowe tá fazendo aquele trabalho excepcional O canal dele é o Lowe's Games, mano O vídeo da montagem tá todo lá Ele já montou aí a parte, né, hidráulica também Porém, eu vim mostrar primeiro essa parte Beleza, beleza? Bora lá que eu vou ensinar vocês como a gente faz Pra tá vendo se você tá tendo É... Ou realmente o que você paga de internet É o que você tá vendo Bora lá É, meus brothers E o negócio é o seguinte, mano É... Você contratou, né, mano O... O serviço de internet Vamos supor, como eu agora Eu contratei 200 megas de internet Isso quem me ensinou foi o Ronaldinho DH, mano É uma puta de uma coisa fácil Porém, o Ronaldinho me ensinou, né, mano E eu falei, mano Eu não sou besta, né, velho Eu... O canal, como é um canal voltado pra velocidade, né, mano Eu falei, eu quero uma internet com velocidade Então vocês vão fazer o seguinte, velho Vocês vêm aqui E vocês vão escrever Speed Test, né Eu já vou mandar o site, ó Speed Test, né, brothers A primeira aqui Você vai abrir a primeira guia No Speed Test, né, mano É... Pra quem não sabe, né, mano Eu... Eu... Eu instalei É... A internet da Vivo agora Tá ligado? E aí você vem aqui, ó É... Sua net iniciar, né, mano Você vem aqui, dá um iniciar E ele vai mostrar Se liga, mano Isso aí, ó Tá, 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 mano Cê é louco, tio Ó O da net, brother Na moral É, mano Não quero falar mal da net, não Mas aí, mano Essa daí é a velocidade que a gente tem De megas Agora vai vir a velocidade de upload, né, mano É o seguinte, brother Cê contrata 200 Os caras te dá, mano O carro deu quase 300 por hora, né, brother E aí, ó É a nossa velocidade de upload E na net tava me dando 8, né, mano Aqui Estava me entregando aí, ó Uma faixa de 110 É a mesma coisa que andar de ré, né, brother A 110 por hora E... E é isso aí, meus, brother O que eu tinha pra mostrar pra vocês Era isso, é muito fácil fazer E vamos pra aqueles salves marotos, né, mano Que o vídeo de hoje ficou curtinho O cara ficou até agora, mano Mexendo aqui em tudo E aí Eu não podia deixar vocês falando Vamos lá, né Emerson 244 Aqui ele sabe pra você, irmão Desculpa aí, rapaziada Pelo vídeo do GTA Eu comecei a jogar o GTA Junto com vocês Então, mano Eu ainda sou nobizão, né Porém, eu vou passar essa noite jogando Não vou dormir E vou trazer o conteúdo diferenciado, né Quero trazer GTA Vida Real Como vocês pediram Pro Edu Gameplay Parabéns, meu brother Muito feliz Muitos anos de vida Feliz aniversário Porque eu sei que é seu aniversário Então, feliz aniversário do Edu Parabéns, moleque Desculpa, ontem Ontem a NET me deixou falando Então, eu fui E contratei a Vivo, né A Vivo Em meia hora Chegou aqui, mano Quebrou tudo Ficou bom demais Pro Levi do Grave Aquele salve, Levi Pro Fortex, né, mano Aquele salve, Fortex Meu brother, né, mano Eu e o Fortex Vamos fazer uma parceria, rapaziada Com o LFS Então, já entra no canal do Fortex Se inscreve Porque nós vamos trazer Muito conteúdo bom De LFS Beleza? Pro Wellerson Salvador Aquele salve Pro Extremo, né Extremo Já tô inscrito no seu canal, moleque Já vou começar a aprender De GTA com você Pro Kakarotomitor, né, mano Ô, Kakarotomitor Seu primo te trollou, hein, brother Ô, mano Meteu logo uma textura Do Dragon Ball, tio Ô, mano Me manda por e-mail Que eu quero ver isso aí, mano É, o Extremo comentou aqui Do GTA É Rock Play, né, mano Que é louco Pro Alisson, né Traz o Vamos fazer o rally Alisson, vamos sim, meu brother Nós vamos fazer o rally Só deixa eu chegar lá, mano Porque aí O O O Nosso mecânico Precisa terminar, mano A montagem Primeiro do nosso carro, né Ele terminou a montagem, mano Eu já vou começar Eu não gosto da suspensão de rally Porém Eu já vi que vocês querem ver troféu Então nós vamos trazer troféu Beleza? Beleza? Pode deixar com nós Mixon Leandro Da hora, né, mano Aquele salve pra você, mano Porra, legal Pro Evolution Salve Top Evolution Tamo junto Pra Bia Bia Aquele salve pra você, Bia Obrigado, mano Ô, muito top Massa demais Ô, muito legal É muito bom ver, mano Que as meninas gostam de game também Interage com a gente, Bia Seja muito bem-vinda Obrigado Sem palavras mesmo, né Pro Marcos Bau Aquele salve pro Antônio Castro, né, mano Pro ex-presidiário O RT, né, mano Que saiu agora da cadeia Seja muito bem-vindo às ruas de novo, RT Né, mano Eu sei que você devia estar pagando o maior veneno lá dentro Mas aí Aquele like do Dolinho, né, mano Tamo junto, né, mano O Antônio Castro foi o primeiro Esse moleque é muito ligeiro, mano Ele é muito rato, mano Ele é primeiro em todos, mano Pro William, né, mano Ó, o William falou pra gente fazer um grupo no Discord Me deixa aí nos comentários o que você acha Se você quer que o Quilometrados faça um grupo E aí a gente interage por lá, mano Eu faço um grupo no Discord, sim Vocês me dão um nome Ou eu crio o grupo Quilometrados Porque eu vou trazer conteúdo diferenciado, né Eu sou do grupo dos insanos Porém, eu não interajo muito lá no grupo dos insanos Na página do Discord Mas se eu fizer o grupo aí A gente consegue interagir aí com a galera Que tá sempre em dúvida com alguma coisa Beleza, beleza É, Silene Paulo Aquele salve, mano E pro Vini Play Que tava sumindo, né, ô, mano Cadê você, mano Demorou? Aquele salve pra você Vou ficando por aqui Vamos ver quanto tempo demora Agora são 7h20 Vamos ver quanto tempo demora Pra esse vídeo ser upado E assim, porque eu vou editar ele, né Mas vamos ver quanto tempo ele demora Pra entrar no ar Vamos ver se essa internet é boa mesmo Obrigado, obrigado, eu fui E aí Obrigado.